Dessa água, dessa chuva, para manter-se todo o tempo preservada e conservar toda a biodiversidade existente nela, tanto da fauna silvestre quanto da flora. Então é muito importante, tá pessoal? Aqui tem a embarcação Digo dos Caiapós, como vocês podem observar. Então tem sempre a empresa turística Valiveira e Turismo, fazendo um ecoturismo fluvial. Então é um privilégio muito grande das pessoas que estão aqui, porque nós, além de tudo, estão vistos na Orla de Belém, eles estão em contato direto com a natureza, respirando lá 100% tudo e lá 100% natural. Então isso faz um bem muito grande a saúde, tanto do corpo quanto da lixo. E você pode observar a tranquilidade desse passeio. É todo o tempo aqui no entorno da Orla, certo? Então é realmente uma maravilha para tudo bem, tá pessoal? Você está em contato direto com a natureza. E vocês que estão assistindo esse meu vídeo aqui no YouTube, eu agradeço muito pela atenção. E também gostaria que vocês falassem desse meu canal no YouTube, o Ruas de Belém, que dá um espaço, escreve Edson Morigo. E para que essas pessoas pudessem também acessar esse canal, se inscrever nesse canal, inscreva-se nesse canal. Vem pessoal, a inscrição é gratuita, assim como vocês estão assistindo gratuitamente, vocês podem se inscrever de forma gratuita. Eu fico incomensuravelmente obrigado a todos vocês, tanto por assistir quanto por se inscrever. E sempre que puderem, assim que puderem, ou quando puderem vir, venham aqui, aproveitem também esse ambiente, vendo aqui, vocês estão vendo, faz bem, eu sei que faz bem, só em você, onde você estiver, aqui no Brasil, ou em outro país, se você estiver vendo esse vídeo agora, eu sei que você se sente bem, só em vê-lo, né? Ele causa um bem-estar muito grande, porque a gente vê uma natureza viva, um bioma natural, né? Uma baía preservada, né? E vê uma floresta se mantendo, né? E super importante a nível internacional, porque, como eu disse, a floresta amazônica é uma das grandes responsáveis pela oxigênio, pela oxigenação do planeta. É a partir daqui que sai grande parte do oxigênio que o planeta respira. Então, a sua conservação é extremamente importante. Eu volto a chamar a atenção dos órgãos competentes ligados ao meio ambiente, tanto a nível nacional, quanto a nível internacional, para que vigie permanentemente esse bioma, para que ele possa se manter sempre preservado, né? E as futuras gerações possam usufruir de todos os benefícios que nós, desta geração, estamos usufruindo agora. Então, a importância dessa, da conservação desse bioma, da preservação desse bioma, independente de tudo, é crucial para a segurança da vida no planeta, né? De geração em geração, né? Como no decorrer das décadas, no decorrer dos séculos, e assim sucessivamente. Então, esse bioma é vital para a preservação e para a sustentabilidade da vida no planeta. Tá certo, pessoal? Então, eu fico desde já muito grato à atenção de vocês, certo? Como eu disse para vocês, inscrevam-se nesse canal o Ruas de Belém Espaço Edson Murilo. A inscrição é gratuita, fica tranquilo, se descompagam absolutamente para inscrever-se. E sempre estou adicionando novos vídeos, certo? Voltados à sustentabilidade ambiental, à preservação do meio ambiente. Vídeos também voltados ao incentivo de manifestações artísticas e culturais, tá certo? Como danças e músicas regionais, e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, é um prazer muito grande ter vocês aqui comigo, tá? Beijão, este amigo de sempre, Edson Murilo Farias ou Inu Farias, conforme querendo chamar, tá bom? Tchau, pessoal!